A Polícia Militar do Piauí, através do 2º Batalhão, lá da cidade de Parnaíba, prendeu uma mulher identificada como Ana Cleide da Silva Araújo, mais conhecida como Capela, pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Quem vai trazer os detalhes aqui pra gente é ele, o Mesquitinha, Carlos Mesquita na tela. A Polícia Militar do Piauí, através do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão, conseguiu, na cidade de Parnaíba, identificar a localização de uma mulher com mandado judicial de prisão em aberto. Ana Cleide da Silva Araújo foi presa pelos policiais militares no bairro Nova Parnaíba, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela justiça piauiense. Ana Cleide foi conduzida para a Central de Flagrantes. Ela é acusada do crime de posse irregular de arma de fogo, de uso permitido. O Major Bernardo, subcomandante do 2º Batalhão, falou que a acusada é uma pessoa conhecida na área policial e que a mesma esteve recentemente encarcerada no sistema prisional do Piauí. Ana Cleide é bastante conhecida do meio policial. Ana Cleide, conhecida como Capela, no meio do crime. Onde a polícia militar teve conhecimento de que havia um mandado de prisão contra ela. E desde onde nós estávamos atrás dela. Hoje tivemos a informação que ela estaria fazendo um tratamento aqui próximo ao colégio estadual. E montamos campanha até esperando desde cedo ela sair. E do momento que ela saiu nós executamos o mandado de prisão, que é o posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Estamos trazendo ela aqui para a Central de Flagrantes para que ela cumpra a pena dela aí no sistema prisional. Mais um, uma, no caso, que vai para trás das grades. Você vê que a audácia é muito grande. Hoje demonstra poder quem tem uma tornozeleira eletrônica. Você sabia disso? Porque quem vê... Eita, aquela mulher ali, tornozeleira eletrônica. Aí as amigas ficam tudo com medo, né? Dizem, rapaz, a bicha é do crime mesmo. Acha que aquilo tudo é vantagem. Conta uma vantagem danada porque está com a tornozeleira eletrônica. Tanto é que ela não faz questão nem de cobrir a tornozeleira. Botar um vestido, uma calça. Não, está com o vestidinhozinho bem curtinho. Quais mostrando a bacurinha e está lá a tornozeleira na canela da mulher. Não tem jeito não, mas para bandido não tem jeito não. Porque dinheiro fácil é bicho bom, né? Você não tem que trabalhar para ter dinheiro, é bom. Vai dizer que não é bom? É bom. Mas as consequências vêm. Pode ter a certeza que vêm.